Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar os resultados da Horizon, valorização de resíduos referentes ao terceiro trimestre de 2023. Vamos começar aqui, observando bases anuais, 3T22, terceiro trimestre de 2022 contra o terceiro trimestre, agora 2023. Depois faremos aqui as bases trimestrais e depois faremos os nove meses. Vamos lá. Margem EBITDA ajustado passou de 36.1% para 40.4%, ganho de 4.4 pontos percentuais. Margem bruta de 29.7% para 37.3%, ganho de 7.6 pontos percentuais. E a margem líquida, saldo negativo, menos 15.8% para 1%, ganho de 16.7 pontos percentuais. receita líquida, 197.000 para 192.5 ou ponto 6, arredondando, menos 2.3%. lucro bruto, 58.5.000 para 71.8, ganho de 22.6%. EBITDA ajustado passou de 71.000 para 77.78 aqui, arredondando, um ganho de 9.5%. E o lucro aqui, ou prejuízo, saiu de um prejuízo de 31.000 para um lucro de 1.8.000, um ganho aqui de 32.9.000. Então o que nós vemos de positivo aqui? Nós vemos ganho de EBITDA e vemos que saiu de um prejuízo para um lucro aqui, pontos positivos, porém um ponto negativo que é a queda de receita. Receita muitas vezes aí ela segura o valor da ação muito mais do que o lucro, né? Então queda de receita aí é um ponto, receita líquida é um ponto a observar. Então esse é o ponto negativo aqui, a queda de receita. Já no 2T23, para o 3T23, nós vemos aqui que o EBITDA passou de 43.4% para 40.4, uma perda aqui de 2.9 pontos percentuais no EBITDA ajustado na margem. Margem bruta passou de 33.9 para 37.3, um ganho aqui de 3.4 pontos percentuais e a margem líquida passou de menos 2.6% para 1%, um ganho aqui de 3.6 pontos percentuais. Receita líquida de 196.2.000 para 192.5 ou 0.6 arredondando, uma perda aqui de 1.9%. Lucro bruto 66.5 para 71.8.000, ganho de 7.9%. EBITDA ajustado 85.000 para 77.8, uma perda aqui de 8.5% e o prejuízo aqui saiu de 5.000 para um lucro de 1.8.000. Excelente, um avanço aqui de 7.000 saindo do negativo para o positivo. Bom, o que nós vemos aqui de interessante? Nós vemos aqui, obviamente, saiu do prejuízo para o lucro, porém, infelizmente, nós vimos queda de EBITDA e vimos queda de receita, né? Então a gente vê aqui dois pontos negativos na base trimestral, que é a queda de receita e a queda do EBITDA ajustado aqui também, ok? Novamente, né? O mercado fica muito atento em relação à queda de receita, porque o lucro, obviamente, vem da receita, né? Então vamos ver agora aqui os 9 meses 2022 contra os 9 meses de 2023. Aproveitando, se você estiver gostando, por favor, curta o vídeo, deixe um like. Isso é muito importante para o algoritmo, para a relevância do vídeo no YouTube. Muito obrigado, vamos continuar. Margem EBITDA ajustado aqui, janeiro a setembro de 2022, ok? Contra o mesmo período, 2023. Margem EBITDA ajustado passou de 33.1% para 40.7%, ganho de 7.6 pontos percentuais. Margem EBITDA, 30.6% para 31.3%, ganho de 0.7 ponto percentual. E a margem Líquida, de menos 14.1 para menos 8.4%. Um ganho aqui de 5.8 pontos percentuais. Receita Líquida aqui já melhora a situação, né? Nós vimos aqui alguns pontos negativos em relação à queda de receita, comparando base anual e base trimestral. Porém, aqui nos 9 meses, nós já vemos algo melhor, mais interessante. Houve ganho de receita, 29.2%. Excelente. Lucro bruto passou de 136.7 para 180, avanço de 32.1%. EBITDA ajustado, 147.8 mil para 235, avanço de 59%. E o lucro ou prejuízo aqui, saiu de um prejuízo de menos 63 mil para menos 48. Então, nos 9 meses, nós vemos progresso aqui, tá? Em todas as frentes. Receita Líquida avançou, excelente, parabéns. EBITDA ajustado aqui também avançou, 59%. Parabéns, lucro bruto aqui também. Mas, mais importante aqui, receita, EBITDA. E aqui o lucro ou prejuízo, né? Saiu aqui de menos 63 para menos 41. Então, a gente vê progresso aqui em todos os itens, tá? Então, aqui são alguns pontos positivos para a empresa. Vamos ver agora aqui, então. Receita líquida, últimos 12 meses, está em 756.8 mil. O prejuízo está em menos 152.8 mil, últimos 12 meses. E a margem líquida, menos 20.2%. Já o lucro aqui por ação ficou em 2 centavos no 3T23. Nos 9 meses de 2023, está acumulado em 58 centavos aqui de prejuízo. E nos últimos 12 meses, o prejuízo por ação está em 1 real e 84 centavos. Valor da ação utilizado para os cálculos, 37 reais e 11 centavos. PL está negativo, menos 20.14, porque a empresa está com prejuízo, ok? PVP aqui, preço valor patrimonial, 4.98. Valor patrimonial por ação está em 7 reais e 44 centavos. Quer dizer que nós estamos pagando 37 reais e 11 centavos por uma empresa que, de acordo com o valor patrimonial por ação, vale 7 reais e 44 centavos. Ou seja, 4.98 vezes aqui, ok? Importante ficar de olho nisso para determinar se a ação está cara ou barata. Lembrando que estamos com um PL negativo, PL elevado, PL positivo elevado, ok? Acaba indicando que a empresa pode estar cara. E um PL negativo diz que a empresa não está dando lucro no período informado aqui, ok? Então, observando estes itens, precisamos ficar atentos para quando a empresa começar a dar lucro nos 12 meses, né? Quando ela ficar no positivo aqui. Se ela estiver ainda com um PL muito elevado e um VPA aqui, um PVP também bastante elevado em proporção aqui em relação ao valor da ação, isso pode indicar que a ação esteja cara no futuro, quando ela estiver dando lucro, ok? E com um PL positivo. Mas é importante ficar de olho nisso para determinar se a ação está cara ou barata, para evitar bolhas, né? Porque, ah, legal, começa a dar lucro. A ação, digamos, que chega lá nos 100 reais, mas se estiver com um PL muito elevado e um VPA aqui, isso aqui acaba ficando indiferente, né? O PVP estiver muito elevado, desde que a empresa esteja crescendo e dando lucro, isso aqui acaba sendo, aí, é importante observar. Porém, a gente vê aqui que está elevado, isso depende muito da natureza do negócio da empresa, né? Como a TOTS, por exemplo. O negócio da TOTS é software, né? Às vezes tem um capital intelectual ali e tal. Então, é normal um PVP ficar mais elevado. Mas é importante trabalhar em conjunto com o PL aqui para determinar. A grande sacada do mercado é entender se uma ação está cara ou barata. E caro ou barato tem nada a ver com o valor da ação em si, tá? Às vezes você paga um real por alguma coisa que está muito caro. Às vezes você paga 10 reais ou 50 reais ou 100 reais por uma ação que está barata, né? É importante entender, saber determinar o preço da ação. E para isso, o PL e o PVP, VPA, que são muito importantes. Capital social realizado aqui não teve mudança. Número de ações também não teve mudança. Valor de mercado, 3 bi. Não há dividendos aqui nos últimos 12 meses. Resultado financeiro líquido negativo, menos 34.4 mil, devido aqui à alavancagem elevada. Vamos chegar lá. E prejuízo acumulado aqui, menos 937 mil. A alavancagem está em 3.1, ok? Dívida líquida aqui, 934 mil. Com o EBITDA ajustado aqui, 12 meses, de 299 mil. Está uma alavancagem de 3.1. Acima de 2 é uma alavancagem relativamente alta. Muitas empresas têm seus covenants. A alavancagem máxima até 3.5. É uma alavancagem relativamente elevada, ok? É importante ficar de olho nisso, porque isso afeta realmente o lucro da empresa, né? Você acaba pagando e tendo mais despesas financeiras. Resultado financeiro líquido aqui, menos 34 mil. Então, é importante ficar de olho na alavancagem. E o resumão aqui, né? Para onde é que foi o dinheiro? A empresa fechou aqui no positivo, né? Está com lucro. Ok, excelente. Porém, apenas para entender, né? Dessa receita toda aqui, de 192 aqui, 1.192.5. Para onde é que foi esse dinheiro todo aí, né? Bom, grande parte do dinheiro fica aqui no custo de bens e serviços vendidos. Outra parte aqui vai para despesas operacionais, vendas gerais administrativas. E uma parte do dinheiro vai para o restado financeiro líquido, né? Por isso que é importante observar a alavancagem, ok? Mas, felizmente, ela fechou aqui com um lucro. Então, a gente vê que é importante a empresa aumentar a receita, né? Uma proporção bem maior, obviamente, em relação ao aumento de custos, né? Por isso que empresário é obcecado por manutenção de custos, cortar custos, enfim. Já conhecemos tudo isso. Vamos brevemente, então, ver o histórico do valor da ação. Aqui, ela começou o ano valendo R$31,26, com base na última cotação R$37,11, equivale a um ganho de R$5,85 por ação, ou 18,7% a mais. Já observando, um ano atrás, ela valia R$40,82, com base na última cotação. Isso equivale a uma queda de R$3,71, ou menos 9,1%. Observando pelo gráfico, vamos lá ver desde a IPO. Aqui, R$21,90. Também nessa faixa de preço ali, né? Quando teve a estreia aí na bolsa. R$21,00, R$22,00. Mas, desde aqui, R$22,00, desde o mês 2,00, né? De 2021, infelizmente, aí, o momento acabou não ajudando muito, né? Porque foi quando a Selic começou a aumentar lá no meio do ano de 2021. E muitas empresas passaram a cair lá do meio do ano de 2021. Mas ela se manteve aí, né? Com bastante volatilidade. Chegou a crescer bastante aqui em 2022, no mês 11, né? Cresceu bastante lá para os R$47,00. E voltou a cair. Então, este ano, ela tem se mantido aí, realmente, nessa faixa aí dos R$33,00, R$30,00 para R$35,00, R$40,00. Ela está presa aqui, né? Essa média de R$35,00, R$36,00. Então, para que ela cresça, é importante que ela dê lucro, obviamente, né? Mas é muito importante que a receita também aumente. Porque aí aumenta a capacidade de lucro da empresa. Então, é isso, ok? A empresa está crescendo na questão da receita. Vamos torcer para evoluir mais ainda e se tornar aí um grande sucesso aqui na bolsa, ok? É isso que eu tenho para falar em relação à empresa. Se você gostar, por favor, deixe o like, curta o vídeo, inscreva-se no canal. Desejo muita boa sorte, sucesso para você e até a próxima. E aí E aí Tchau, tchau.